E aí, que vai ficar brincando? Como é que é? Estamos a filmar ou a fotografar? Filmar, sempre a filmar. É que é pessoal, dá-te a ver como é que é? Hoje estamos cá outra vez, aqui, agora, sei que eu ouvi mal que eu tenho microfone hoje, mas venham cá porque hoje a música é bombar. É para divertir e é bem cantada.